Começou no último domingo a segunda edição do Ranking MTB Cianorte, uma competição de mountain bike, composta por sete etapas que percorrem as principais estradas rurais e trilhas de Cianorte. A primeira etapa foi realizada na estrada Pala e Rodeio, saída para Vidigal. Foram dezenas de inscritos de várias cidades do estado. Tinha atleta até de Ponta Grossa participando da competição. A largada foi realizada às margens da rodovia Vereador José da Silva, Cianorte e a Vidigal. Três categorias participaram do evento, sendo que a principal, com atletas profissionais, percorreu um trajeto de 50 quilômetros. As outras duas fizeram a metade do percurso. Areia, cascalho, poeira, descidas e subidas. Obstáculos que foram sendo superados a cada quilômetro percorrido pelos competidores. Nós conversamos com o principal organizador do evento. Tem os profissionais aí também. Tem o pessoal que brinca, mas tem os que brincam um pouquinho mais sério também. Valeu a pena a organização mais uma vez? Valeu a pena. Está valendo a pena que é gostoso. Gostei a diversão aí, o pessoal pedala um pouquinho na estrada de terra por aí. Em março, acontece a segunda etapa do ranking MTB Cianorte. Até lá, vamos ficar com saudades destas belas imagens de um domingo de manhã.